Pelos deuses, transformarei você na família Mabel. Shazam! Manolo do céu é o fim dos tempos mesmo. Pelo menos do cinema como o conhecemos. A idiocracia é real. Qual o número que é a pior nota que um aluno tira na escola? E mesmo tendo ido ao cinema com nenhuma expectativa, eu acabei descobrindo que o Shazam 1 era um filme bom. Eu sempre falo, dinheiro pra algumas produções faz mal. E se esse é o recomeço do DCU, eu nem imagino o fim. Porque era a função deles manter a gente nessa fase. Mas pelo jeito... Mas antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar na manutenção e crescimento desse canal de três maneiras. Sendo um membro e clicando no botão Seja Membro. Você pode também fazer aí um Super Valeu, um Super Seeker ou um Super Chat. Tô estudando pra fazer live, tá gente? E você pode também deixar um Pix de qualquer valor o que o seu coração mandar. E o QR é esse que tá na sua tela. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Canal crescendo. Muito obrigado a cada um dos inscritos desse canal. Que todo dia, toda hora que eu dou refresh na página, tem novos inscritos. Muito obrigado. Chupa cheirosinhos. Bom, mas a maioria gosta. Chazam original supera em tudo nesse daqui. Então já dá pra você ter uma ideia. Nada nesse segundo filme original. As piadas que você achava ruim do primeiro, aqui pioraram muito. Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. As cenas de ação ali seguiram um curso meio Thor Amor e Trovão. Em que tudo vira piada. O vilão que era muito bom do primeiro filme, que era o Mark Strong. O Dr. Sivana, que tava assim no filme errado, era bem sério ali no plot. O Chazam que era a babaca. Agora nesse filme, eles assumiram que é uma brincadeirinha. Uma piadinha, uma paródia de um filme de HQ. Um amistoso, entende? Um amistoso pelo menos mais interessante do que acordar sete horas da manhã pra ver um campeonato de tiazinha de beat tênis. Juliana e Juju, jogo, promete. Mas tudo é amador num grau sonolento e insuportável. Parece uma festa infantil naquele salão que tem brinquedo tipo Hopi Hari, sabe? Que você vê que os pais vão pagar aquilo em 36 meses. É uma coisa infantil muito cara. E nem por isso tem graça. Filmes como esse, com essa pegada mais infantil, costumavam ser mais baratos. Como por exemplo, Pequenos Espiões, Ponte para Terabitia, Zatura, entende? Então eu já sinto um grande flop, mas sem medo de errar. A Marvel erra dessa maneira também, mas ela tem direito porque ela tem dinheiro. Porque ela errou na mesma proporção que Quanto Mania, Tora, Amor e Trovão e etc. E eu já falo pra vocês que esse Shazam é melhor que esses filmes. Mas é que os Disney's Et Marvettes gostam desses erros. Assim, as bilheterias da Disney ou ficam num preju pequeno ou até empatam às vezes com porcarias megalomaníacas. Tá bom pra quem quer desconstruir o mundo e ficar no zero a zero, que é a intenção da Walt Disney, mas não da Warner. A Warner é idiota mesmo. Certamente que sim. Porque ela tem uma dívida milionária. Mandou embora Zack Snyder, Henry Cavill, mas gastam a fortuna com a produção do filme do Precisamos Falar Sobre Ezra Miller, o Flash. Do Menino e Violento do Pronome Escolhido. E também mantém o Zachary Levi, que nem pra comédia é bom como o nosso Zacharias. Aí o flop é muito justo. Pau no p*** do James Gunn, mentiroso da p***. Twitteiro. Você sabia que era o último filme do Shazam? E como tava quase pronto, ele saiu mesmo assim. E vai dar preju porque é horroroso essa p***. As pessoas comentam umas com as outras. Não adianta pagar a imprensa cheirosa pra dar nota alta. Terão alguns spoilers, sim. Tô com raiva porque perdi 12 reais pra assistir, mas quero fazer vocês economizarem aqui. Vou repassar essa minha frustração pra vocês. Pra que vocês não percam esse dinheirinho que hoje tá osso. Pelo amor de Deus, como tá osso. Vamos começar falando da família, né? A família adotiva, que no primeiro filme traz uma história, um plot bem bom, bem legal. Sério mesmo, tirando o Zachary Levi, lá o Shazam da Deep Web que a gente teve no primeiro filme, eu não acho o primeiro filme tão ruim, não. Tem ali uma estrutura familiar, um vilão razoável, algumas piadinhas que até funcionam, algumas. No restante eu concordo com vocês. Mas eu daria uma nota entre 6 e 7 pro primeiro filme. Aham, sim. Sem passar pano. Dá pra assistir. Eu consegui ver até o final e até assistir metade de novo, uma vez. Uma vez e meia eu assisti. Ressalvas, mas o filme não é ruim. Ficou sim uma coisa da DC mais Marvel, né? Mais infantilizada, mas dosaram bem. Vocês lembram do Gordinho, do primeiro filme? Pois é. Agora ele é o Yagi escolhido dessa obra. Aparece ele ali vendo umas fotos de homens de cueca. Ai, que delícia. O marketing do primeiro Yagi. Nunca deu certo. Foi usado nesse filme também. E semanas antes do lançamento, eles são muito sujeira. Mas não dá certo e não deu certo. Porque no Twitter, a Xerozolândia comenta, adora esse tipo de manifestação do roteiro, do estúdio, da direção. Mas não vai no cinema, seu bando de bosta. Cara, essa galera do marketing de estúdio hoje é muito imbecil. Eles acreditam em Twitter. E essa é a galera que tanto fala que quando algum canal explode é robô. Pelo amor, gente. É tanto robô no Twitter que a Alexa... Ah, não vou fazer essa piada que vai ficar muito bosta. Vou poupar vocês porque esse filme já traz muita piada bosta. Mas a gente sabe que quando o marketing é assim é porque tem porcariado identitária não só do fato dele ser Yagi. Que é o que acontece. Um detalhe que eu achei muito interessante é que quando o Fofolete se transforma, né? Na sua forma chazaneada, ele fica bonito e saradão. Isso não seria gordofofofinha? Não seria um grande preconcheito? Porque um herói tem que ter esse peitoral delícia. Não pode balangar as tetas? O Deadpool conseguiu fazer no segundo filme um gante-herói muito bom, Dordolete. Mas a época era outra, né? Porque inclusive ele faz piadas tanto com a Seven como com o rapazinho ser diabético. Mas aqui não dava pra dar exemplo? Ou vocês pensam que não ia vender bonequinho? Qual será a lógica? Tudo tem piada no filme. Tudo. Nada se leva a sério. Nadinha, nadinha. Apesar de eles não venderem assim inclusive durante o filme. Numa cena de resgate ali numa ponte onde já se apresenta a galera toda a cena além de ser chutada e genérica com CG's horripilantes ela não tem ritmo também. Porque é piadinha multishow a todo momento. Só não é mais perdido de verdade que o Thor Amor e Trovão. O Thor Amor e Trovão acho que ainda é o limite. Absolutamente nada se leva a sério naquele filme apesar da proposta ser séria. E o fim dessa cena é um clichê que foi usado no Hancock. Ele salva lá mais de 100 pessoas porém destrói, cai a ponte, né? Tem um prejuízo ali bilionário. Como esse filme. Vai dar prejuízo bilionário. Mas eu nem sei quantos filmes já usaram esse clichê. Vai lembrando aí. Aliás, falando em Hancock o Will Smith no filme é corno também, né? Nem quando ele é super ele é poupado. Ele já era careca de saber disso. O plot é de mitologia grega agora. E nós temos duas deusas que são pseudo-vilãs. E querem recuperar ali o seu poder. Em poder. Que é a Calypso. Que coisa boa, amor! Que é a Lucy Liu. E a Respera. Que é a maravilhosa endeusada Ellen Mirren. O povo tem babado um ovo pra ela assim como fizeram com o Jonathan Majors do Kang que é impressionante. A diva. É a diva da turma da Empoderati. Lá cliquei no Twitter. Uhul! Mas assim como o Kang de Jonathan Majors ninguém se destaca em Walkie Fick porque o roteiro é preguiçoso. ele não dá abertura pra atuação. É bicheira. Eles ficam tentando criar hit ledgers, né? Terceiras vias. Joaquim Fênix. Mas o que constrói personagem é um bom roteiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E uma liberdade do diretor entre personagem e roteiro. O ator é um objeto absolutamente secundário do filme. É só a gente pensar em Hugh Jackman. Olha os Wolverines que ele fez. Olha os X-Men que ele fez. Por que ele só se destacou no Logan? Por quê? E no primeiro X-Men, talvez? Porque foi uma construção de roteiro pra ele. A idade bateu. Ele começou a parecer o Wolverine ali. Mas principalmente a liberdade que o James Mangold deu pra ele atuar no drama é que acabou dando certo. Não é porque você veste ali uma vencedora de Oscar com uma roupa tosca que vai ser bom. Às vezes é até pior porque você lembra do histórico da atriz. Não, ainda mais que esse filme é daquele David F. Sandberg que é um diretor que tem uns terrorzinhos razoáveis lá mas não tem nenhuma assinatura também. Você não olha um filme e fala hum, isso é um David Sandberg. Você não fala isso. Não adianta pré-babar ovo pro negócio. Nunca deu certo isso. E Mulher Rei foi assim. Lacrando a Forever foi assim. Quanto Mania foi assim. Quem manda se a atriz funciona se o vilão funciona é o próprio filme. O público vai dizer Vox Populi Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Depois não adianta ficar culpando nerdola e meses depois assumir que fizeram o filme desse jeito. Só pra lacrar. Assume a cagada antes até de sair o filme. É bom, faz bem, depura. Problema dos diretores roteiristas que eles ficam na bolha do Twitter e o pessoal fica elogiando lambendo o saco. Quando sai o filme ninguém vê e fala assim Ué, mas cadê aquele povo que tava lambendo a gente? Não compraram ingresso. Aí a gente tem um filme ruim e um filme que flopa. O personagem do manquinho Fred está de volta e por sacanagem ele foi o único personagem que perdeu o poder. Que ficou handicap. Achei meio faca de dois legumes essa piada do filme. Achei meio mancada. As deusas ali querem drenar o poder do Shazam. E pra isso tem um plot muito vagabundo. Porque a DC tá em obras. E eles contrataram a construtora do Sérgio Naya pra fazer essas obras. Chama James Gunn. Porque não tem mais Superman. Não tem mais Mulher Maravilha. Não tem mais Lanterna Verde. Não tem mais Batman. Então pra que eles não viessem ajudar a galera eles fecham uma doma ali pra que a batalha não seja invadida por deuses de outras galáxias outros planetas. Ridículo. Até porque esse plot fura ao longo do filme. Tem um romance heterodoxo nesse filme. E eu vou falar pra vocês porque isso não acontece há tanto tempo na Wokefic que ficou uma coisa meio subversiva. Talvez vocês não se lembrem nem dessa palavra mais. Que inclusive pode derrubar o canal. por excesso de noxicidade. Mas tem um romance hétero no filme. Eu tô passada, chocada. Sim. Você sabia que em 2023 homens se relacionam com mulheres também? Choque, né? Pois é, seu retrógrado. Vocês acharam que era só entre meninos ali? Não, não. Esse filme é tão moderno que ele traz um menino se apaixonando por uma menina. e vice-versa. É a personagem que eu esqueci o nome agora mas é a mina que fez aquele amor estranho amor. Não, esse é o do ursinho fofinho da ch... Amor Sublime Amor que é do Spielberg. Um excelente filme da Disney Plus por incrível que pareça que tem lá no cardápio do Spielberg. É um musical mas é um excelente filme. É lacrador, óbvio. Mas, cara, esse filme é muito legal. É uma reinvenção uma refilmagem de West Side Story. Acho que é a terceira já. Inclusive, se eu não me engano tá na Broadway até hoje. Lá em Manhattan que em breve se faz chamar outra coisa. Não sei se vocês estão acompanhando isso mas vocês querem mudar o nome da cidade de Manhattan porque tem man no começo. Tem uma cena meio flashback de um sonho em que o Shazam ele sonha em conquistar a Gal Gadot a Mulher Maravilha mas quando ele olha mesmo, tira lá a peruca é o mago é muito zoado, gente. As piadas são muito ruins e muito fora de tempo. Porque o pau tá atorando as pessoas estão morrendo e eles estão tendo esses plots de piada. Em todos os momentos a vilã poderia terminar o plot ali. Mas além dela ser vilã ela é uma mulher empoderata e mulher empoderata não é vilã ruim. Ela é bazinha. É como minha esposa chama a minha cadelinha Patrícia aqui de bazinha. Deixa eu filmar um pouco pra você que daí eu faço um curto. Tem uma piada lá do Zé que ele vai com o Velozes Furiosos que tem no trailer inclusive que ele fala sobre a família. Eu não pesquei essa piada porque eu não assisti Velozes eu parei no primeiro. Quando empinou o carro do Vin Diesel lá pra mim foi. Até porque eu não sou super velho mas eu já vi todos os Velozes Furiosos moça. O que mais importa é a família! Diz que tá até no espaço agora. Que maravilha, né? Aliás, já que o próximo Velozes Furiosos deve ser protagonizado por uma mulher que deve se transformar por o que fique Por que não a Jei da Pinkett Smith, né? Porque ela já tem uns atributos aí dos protagonistas desse filme. Os efeitos do Shazam 2 são mais caros? Sim. Mas dinheiro significa qualidade? Não! Claro que não! Anéis de Poder é o maior exemplo disso porque ele é uma série e é muito mais caro que a trilogia inteira de Senhor dos Anéis. Isso que a gente tá falando apenas da primeira temporada. E é melhor? Outros exemplos, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita é 100 milhões de dólares mais barato que o Ultimato. Mesmo eles tendo sido produzidos os dois na mesma pancada ficou em quase 600 milhões. Então um ficou 500 e o outro 600, né? 1 bilhão e 100 que ficou o custo de produção, né? Você percebe que teve um ganho de volume nos efeitos especiais do Shazam 2. Mas também não quer dizer que a qualidade melhorou. Às vezes o minimalismo na cena ali é melhor. Os efeitos do Shazam 1 são maravilhosos também não, tá? Eu achei as cores muito estranhas, muito amareladas nesse filme. Ficou parecido com o Adão Negro em alguns momentos. Adão Negro tem bons efeitos, tem boa ação, mas tem CGI péssimos em alguns momentos e isso se parece aqui. Tem umas cenas que não mesclaram cenas com personagens reais e CGI, então ficou aqueles personagens bem bonecos de CGI na ação, sabe? Personagens que deveriam ser reais muito ruim. Eu percebi que mesmo acontecendo um cataclisma de monstros, sabe? Uma das cenas que eu gosto muito daquele Hellboy que a crítica odiou é que quando tem o cataclisma lá que abre o inferno, é violento, morre muita gente. Aqui parece que morre umas duas, três pessoas só. É um cataclisma bonzinho. E morrem por culpa do Shazam porque ele tá fazendo outras coisas bestas em vez de salvar a galera. E nesse filme continua aquela historinha de toda vez que o Shazam, quando ele se transforma no Shazam, que ele deixa de ser o Billy, ele vira um completo idiota. Eu joguei um caminhão num dragão. Eu amo a minha vida. Ele se transforma no Tiro Lipa, um inconveniente sem graça e inútil. Mais uma ceninha anexa. Uma das menininhas das crianças, né, da turma, descobre que pra matar determinada criatura ela precisa de um unicórnio. Só que unicórnios são maus nesse filme. Só que o problema nessa cena não é nem o plot em si. Se você é pai ou mãe dessa menina ou até irmão, que nem tá sempre com os irmãos ali, você deixaria uma criança descer da van no meio de uma batalha com as coisas explodindo, voando pedaço concreto pra ela chamar um unicórnio do mal. Domar esse unicórnio do mal com Skittles, que já tem uma propaganda do Skittles aí. Se quiser patrocinar Skittles, pode patrocinar. Gostoso. Mas você deixaria uma criança fazer tudo isso? Tamanha responsabilidade. Cadê o conselho tutelar nessa p*** que enche o nosso saco qualquer coisa que acontece com o nosso filho? Seria da hora se acontecesse igual o segredo da cabana, sabe? A pessoa fala assim Ah, é o unicórnio. O unicórnio tá no meio do peito. Seria da hora. Seria bem original. Mesmo já tendo acontecido em segredo da cabana. Mas eu daria valor a essa produção. Porque eu sou nóxico. Na batalha final contra a Joelma ali, a Calypso, o diretor nos deu uma falsa esperança. Ele matou o Shazam do Zequiel Levi. Mas ele só poderia ser ressuscitado por uma deusa. Ou Deus. Obviamente nós teríamos ali um final com chave de lacre. Mas adivinha quem vem sem nunca ter vindo pra esse filme pra fazer o seu camel? No Adão Negro foi o Superman. Agora, a Mulher Maravilha de Gal Gadot. Que não esteve no mesmo cenário que a galera ali. Dá pra perceber que ela gravou por fora pra fazer easter egg. P***a merda. E é um easter egg de uma coisa que talvez nunca mais exista. Isso que fica mais p***o ainda, como foi com o Henry Cavill. A cena é ridícula de ruim. E ela ressuscita ali, ela salva o macho, né? Porque ela pode... Ó, chega, vamos falar dos pós-créditos agora. Agora, se quiser assistir esse filme, assista. É uma m***a, mas, né? Por sua conta e risco. Mostra ali que o Shazam será recrutado pela extinta Sociedade da Justiça. Porque Adão Negro já foi cancelado os planos. E a Sociedade da Justiça era um apoio ao Adão Negro. É que nem global sem dinheiro público. Não existe um sem o outro. Mas eles existem na mentira, né? Então, pós-crédito 2. Esse é bom, mas não é. Porque mostra ali a volta do Dr. Sivana. Que, como eu falei, e eles devem concordar com isso, era a única coisa que prestava no primeiro filme. Mas lá no primeiro filme ele tinha razão de ser e o plot não era lacrador. Agora vai ser. Então, pra quê? Pra perder pra alguma empoderate? É claro! Né? Com motivação justamente por ele ser homem? Enfim, vai ser isso. Resumindo, o filme totalmente moldado no lacre. Não tem qualidade de filme de cinema. É preguiçoso. As piadas são todas inofensivas e ruins. É idiota. As vilãs têm motivação feministim. Porque elas querem recuperar os seus reinos. Salvar pessoas. Ou seja, não são vilãs como sempre. Os homens são idiotas. O Shazam é mais idiota que os homens. Tem lacra IGTV. Tem lacra feministim. Tem mentira de James Gunn. Tem CGI mais ou menos. Tem enrolação de plot. Pra gente pensar que essa porcaria tem futuro. É tudo mentira nesse filme. Se fosse da Marvel, eu sei que eles insistiriam nesse erro e isso teria sequência. Mas a Warner tá cortando gasto geral. Ela não vai ficar perdendo dinheiro com um filme que deu bilheteria bosta. Tudo vai ser renovado pelo James nas armas. O mais novo bosta que eu tô com uma birra na atualidade. Eu curtia ele, hein? Não só pelo Guardiões, não. Já fez coisa muito boa inclusive na série do Pacificador. Mas eu podia dizer que ele errou nas telonas e acertou na telinha até agora. Pelo menos na DC. Apesar que o Esquadrão Suicida dele foi bom. Vocês viram aquela notícia que ele tá xingando geral porque falaram da mudança de etnia do vilão de Guardiões da Galáxia ele já deu aquela pelada de bolha. Isso é muito ruim porque ele era um cara old school até de piadas. Mas todo mundo é racis pra ele por isso. Mas ele é mais um que acha que como os amigos deles de Hollywood amigos e amigas são todos seitistas do progressismo todo mundo é. Só que não. Pra esse filme então uma nota 4 é melhor que Thor é melhor que Quanto Mania mas isso seria o mesmo que dizer que o Felipe Neto é melhor que o Castanhares que a Bruna Louise é melhor que a Giovanna Popeye que o Prius é mais bonito que o HB20 Sedan é só pra título de comparação mesmo. E agora toda vez que eu terminar o vídeo e eu vou falar pra vocês desse joguinho que tá passando aqui atrás sempre me perguntam nos comentários nesse caso eu deixei passando Alien Storm da SEGA esse jogo foi desenvolvido pra placa System 16 da SEGA e foi portado pro Mega Drive e também pro Master System não sei se pro Game Gear também mas a melhor versão é essa aqui do Arcade é um jogo muito bom tá é um Golden Axe mesma coisa do Golden Axe só que com uma temática de alienígena que derivada ali de aquele filme Enigma do Outro Mundo criaturas esquisitonas e tal e tem ali entre uma fase e outra uma fase meio em primeira pessoa com mira é bem legal esse jogo tá gente jogue aí e se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações confere mesmo se ele está ativado compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar suvacuda de cabelo em pé e claro comentem à vontade pois esse canal é democrático sempre um abraço e a gente se vê no próximo vídeo pode ser? você pode também que todo dia toda hora que eu dou refresh na pasta as piadas tá vou poupar em poder não importa muito o ator na maioria das não importa porque foi uma construção de roteira porque a DC acho que eu coçar minha perna aqui e eu vou falar pra vocês porque isso não acontece há tanto tempo inclusive na tela inclusive na tela dou mais dou mais esse mas você dá mas você na batada resumindo resumindo simboli simboli puta a gente é 4 horas da manhã tô nanando meu filho aqui então dá um desconto